Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem, graças a Deus todo mundo tá bem. Iniciando mais um vídeo no canal, tá claro aqui, virar assim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, eu vou fazer meu almoço, vou fazer aqui um surubino, leite de coco, né, do coco babassu, e que eu vou mostrar pra vocês, gravar aqui pra vocês. Então, desde já, peço pra vocês se inscreverem no meu canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, na opção todas, viu gente? E vamos compartilhar esse vídeo. Então vamos lá. Olha aqui gente, eu vou fazer esse peixe aqui, e vou, é no leite de coco, né, vou cortar o coco, ficar bem picadinho, eu vou fazer no leite de coco. E esse aqui é o surubino que nós pescamos lá no passeio, né, e vou fazer hoje ele, no almoço. Viu? Então vamos lá, já acendi o fogo, o tempo tá assim, meio quente, meio ventoso, mas tá bom. Então vamos lá gente. Vou cortar aqui o peixe gente, dá uma cortadinha assim, um pedaço. É muito bom esse peixe gente, de couro, uma delícia. Nós já melhoramos da gripe, né, por isso que nós não... Não tinha comido. Eu vou só cortar aqui, aí eu vou temperar. Aí eu boto o arroz no fogo. Vou fazer ele por último, porque ele é... Ele é rápido. Pronto gente. Vou botar esse salzinho aqui, temperado. Vou deixar temperando aqui ele, pegando um salzinho, né. Vou deixar aqui temperando, cobrir aqui. Pra gato não malinar. Aí eu venho já cortando os temperos, o leite. Vou logo botar o arroz no fogo. Viu gente? Vou botar o arroz aqui no fogo. Vou preparar logo esse arroz. Vou preparar logo esse arroz. O coxê é rápido. Vou botar o arroz. E aí, gente, me diz que vocês gostam de surubim, de peixe. Sou muito chegada a peixe assim não, sabe? Lá uma vez, mas o peixe de couro eu gosto. Vou colocar aqui dois copos de arroz. Vou colocar a parte, porque eu não quero fazer janta. Vou botar aqui esse sal, porque eu estou sem o sal branco. Estou temperando com ele. Vou botar aqui, eu vou tampar. Aí eu já vou cortando logo os temperos do peixe, porque aí eu já fico livre dele, né? Mexer aqui esse fogo, dá uma mexida aqui nesse fogo. Aquiçada para cozinhar. Então vamos lá cortar os temperos do nosso peixe. Vou cortar, gente, isso aqui tudo em rodelas, viu? Vou cortar aqui em rodelas. Só vou usar um tomate e uma cebola, viu? O suficiente. Então... 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 Agora, gente, eu vou cortar o coco, né? Até o coco picar ele. A gente poder bater no liquidificador. O... Vou cortar, né? Eu vou cortando aqui Hum, mas é bom Minha vizinha tá quebrando o coco Tá vendendo a feira, domingo Eu fui lá e comprei dois reais Comprei não, trocamos, né, nos ovos Ela pegou uns ovos aqui, comprou uns ovos Ela pegou esses ovos de galinha e eu fui lá e peguei o coco Eu vou cortando aqui Eu vou cortando aqui Eu vou cortando aqui Pronto, gente, ó Esse aqui eu vou guardar pra mim Fazer numa galinha uma hora dessa, né, um frango Vou pegar esses pedaços aqui Aí eu vou bater no liquidificador e vou mostrar pra vocês já o leitinho pronto, viu Pra gente botar no... No peixe Aí eu corto assim, ó, vou lavar ele Aí eu corto Pra ficar melhor pra triturar no liquidificador Aí eu venho já com vocês, viu? Vou lavar ele, aí eu venho já já aqui com vocês Gente, já vamos preparar o peixe Gente, já vamos preparar o peixe O peixe já tá bom, vou botar uma banhinha De corco O arroz já tá pronto O arroz já tá pronto Vou picar um alhozinho aqui, gente Eu resolvi logo refogar o alho Pra gente poder colocar o coco Aqui eu já bati o leite, ó O leite do coco babassu Bati no liquidificador e coei, né Agora, gente, eu vou colocar os peixes Coloquei o peixe Agora eu vou colocar aqui O peixe O peixe O peixe Vou colocar a pimentinha do reino O peixe Moleza Moleza? O peixe O peixe O peixe Lá tem umas folhinhas, ó Gente, de coentro do Pará, ó Que eu tenho aqui em casa E vou picar Porque combina demais com o peixe Agora eu vou despejar o leite O peixe O peixe Só cozinhar E vai tá pronto A nossa caldeirada de surubim Dá mais um pouco de sal, né Porque tá pouco Agora vamos deixar ferver aqui E eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês Essa delícia de peixe Vou tampar E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Viu, gente? Se você quiser colocar corante Eu não vou colocar corante não Viu? Vai ficar assim Então vamos lá Gente, olha aqui o meu peixinho Já tá pronto Olha Olha, gente Que delícia Desse peixe Olha O surubim Olha o caldinho Ficou bem assim Coradinho Por causa do tomate, né Também ficou coradinho Então já vou preparar aqui o nosso prato Vamos almoçar Jeremia tá dormindo, né Tá muito fraco da gripe Mas eu tô melhor Graças a Deus E olha aqui Vou botar meu almoço aqui Eu venho com vocês, viu? Gente, vou botar aqui pra Joana Um caldinho, Joana, pra ficar forte Tá muito bom Muito bom mesmo, gente O caldo chega até grosso Só no leite Esse pedaço aqui pra ela Joana Oi, gente Tá lindo Bora botar uma peço Não dá um peço, mãe É único É Esse peixe é gostoso Uma delícia Hum, gente Servidos Olha Tampar aqui Então vamos lá comer aqui E esse molho de tucupi Aí, olha Eu fiz o molho de tucupi Que eu ganhei o tucupi Aí eu fiz o molho, sabe? Então vamos almoçar Olha Olha a Joana Ai, gente, deixa arrumar aqui Então vamos lá, gente Almoçar Eita, tô cansada Olha, chega, tô Morta Nem tô fazendo muita coisa Nem tô fazendo muita coisa, gente Porque olha A coragem tá Tá longe Hum Muito bom Deixa aí que eu quero o peço Tá Tá um molho de tucupi Ela não quer peixe não, meu bem A Joana Come o caldo Come o caldinho Deixa o peixe aí Hum Hum Tá, você come só o caldinho Ficar forte Gente, tá uma delícia Delícia, delícia, delícia Eu vou comer isso agora? Hum Tem uns copos de suculada na geladeira Pega lá Passe pra cá De laranja Eu vou comer Um copo de suculada Tá Tá Pronto, gente Já almoçamos E já são quase 5 horas Eu vou dar comida aqui pra galinha Pra me finalizar o meu vídeo As galinhas Eu deixei a cancela aberta A gente saiu todas Mas Mas hoje eu prendo essas bifes Essas bifes dá um trabalhão Solta Arr Arr Vou pegar mais milho, gente Arr 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 Pronto Gente, ontem eu mesmo ruim da gripe Fui buscar esse saco de estrume lá no mato Né Que eu vendi pra uma mulher lá de Augustinope Trinta reais um saco desse Eu fui marro panetone, panetone foi fazer companhia pra mim Aí eu trouxe dois sacos pequenos Porque esse aqui é pesado, né Aí amanhã eu quero ir na rua E eu vou deixar pra ela o saco Porque ela quer mexer com o rosa do deserto Aí ela me pagou faz dia e já tava cobrando Né, então o que tava devendo era eu E amanhã eu quero deixar Quero deixar pra ela E aqui tá tudo sujo, gente Aqui, ó Tá tudo feio Sem coragem de limpar Mas é assim, deixa eu mostrar aqui meu arco pra vocês de Bougainville Olha aqui como é que tá Olha O tanto que cresceu daquele dia Aí eu quero subir aqui As Jeremias pra gente emendar E amarrando, sabe gente? Olha, cheio de flores, ó, branca Olha esse daqui como tá E esse aqui já tá florescendo, olha gente Olha os cachos dessa Bougainville, gente Misericórdia Que coisa mais linda Olha E a laranjada misturada com salmão Olha E a amarela também já tá brotando, gente Olha a amarela A amarela já tá cheia de cachos, olha Olha Cava assim um buraco Vou capinar aqui e cavar um buraco pra botar água pra elas Agora essa que eu comprei e nunca floresceu, gente Essa aqui eu comprei e não floresceu não Não sei o que Se ela vai florescer Já era pra ter florescido já Vamos ver o que vai dar Que as outras já tudo floresciam Então, gente Eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado do meu almoço Simples Olha, eu fiz hoje mesmo Gente Minha casa tá só o ó do boragodó Olha Vou aqui caçar uns ovos Tem que capinar aqui Tem que capinar Vou pegar aqui e ver se a galinha botou ovo aqui Vamos ver Se tem ovo bem aí Ah, a galinha faz É com meus ovos, gente O caia choca também sem ovo Já chocou sem ovo, galinha? Não tem ovo, não Então tá, gente Eu vou virar a câmera pra gente finalizar Depois quero gravar um vídeo organizando essa frente aqui de casa Tá uma bagunça Então tá Vou virar a câmera aqui Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele joinha Se inscreva no meu canal Se não for inscrito, viu, gente? E até o próximo vídeo E vamos compartilhar Esse vídeo, viu? Um beijo Fiquem todos com Deus Tchau, gente